Hoje eu trouxe ela pra casa, pra assistir uma temporada Disse que tá viciada, só que eu não tô nem vendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Nem foi no ouvido, já tá me sentando a pressa Só cateca, 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 vou cateca Só cateca, 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 vou cateca Hoje eu trouxe ela pra casa, pra assistir uma temporada na Netflix Esse é o DJ menor, e aí? Droga, sexo e muito panterão Hoje eu trouxe ela pra casa, pra assistir uma temporada Disse que tá viciada, só que eu não tô nem vendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Passando vis-à-vis e ela prendendo a biró com ela dentro Metendo, botendo, metendo, fodendo Nem foi no ouvido, já tá me sentando a pressa Só cateca, 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 vou cateca Só cateca, 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 vou cateca Hoje eu trouxe ela pra casa, pra assistir uma temporada na Netflix Esse é o DJ menor, e aí? Droga, sexo e muito panterão E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?